Todos os anos, mais de 11 mil brasileiros, sobretudo do sexo masculino, são vítimas do câncer de bexiga. Uma doença muitas vezes confundida com uma infecção urinária, o que acaba retardando uma consulta médica e, por consequência, também o diagnóstico, Ana. Bom, César, quando detectado no início, o câncer de bexiga chega a ter 90% de chance de cura. Quem já enfrentou esse inimigo sabe muito bem da importância desse acompanhamento. Como mostra a reportagem da Ana Paula Neves. O corpo humano funciona como uma máquina que depende de várias peças. Nessa engrenagem estão os rins, que filtram o nosso sangue e depositam na urina todas as toxinas que fazem mal ao organismo. Antes de ser eliminada, a urina fica armazenada na bexiga. Ela vai armazenar a urina ali até o momento em que você vai eliminar fazendo xixi. Quanto mais concentrada tiver a urina e quanto mais tempo a urina ficar parada ali na bexiga em contato com as células, maior a chance dessas substâncias químicas afetarem as células e causar um problema. Como um câncer de bexiga, por exemplo. O câncer de bexiga é o segundo mais frequente em homens dentre os problemas do sistema urinário. Atrás apenas do tumor de próstata. A idade e a cor da pele são os principais fatores de risco. Sabe-se que em indivíduos brancos com 60 anos ou mais, a incidência é duas vezes maior do que em homens negros. Não existe uma explicação para isso. É uma população que acaba tendo aí uma estatística a nível mundial que há maior incidência nessa população. Se o tumor é diagnosticado mais precocemente, menos intervenção vai ter que ser feita, menos procedimento, menos tratamentos. E com isso, sequelas de possíveis tratamentos podem ser menores e menos sofridos. O modelo Paulo Zulu, de 60 anos, revelou que luta pela segunda vez contra um câncer na bexiga. Está bem, segue surfando e atento aos sinais do corpo. O empresário Roberto Justos, de 67 anos, também está em tratamento. Descobriu o tumor após exames de rotina. O principal sintoma dele, sinal, é de hematúria, que é sangramento na urina. Muitas vezes ele é confundido com infecções do trato urinário. Infecção de urina. Ele vai para o pronto atendimento e ele é tratado como infecção. Tem que lembrar, sendo a luzinha, que pode ser um sinal aí de câncer de bexiga. Fatores externos que fazem parte do hábito de vida também podem nos incluir em estatísticas preocupantes. No próprio Maço tem o alerta. Este produto causa câncer. E é verdade. Muita gente pode pensar que o cigarro prejudica apenas garganta, pulmões. Mas já se sabe que fumantes têm três vezes mais chance de um câncer de bexiga do que indivíduos que não têm esse vício. Aconteceu com o seu Dalmo, aos 52 anos. Dois massas de cigarro por dia, constantemente. Tinha de estar soltando fumaça. Nicotina e outras substâncias químicas que tem no cigarro, elas caem na circulação sanguínea, elas são absorvidas pelo pulmão, caem na circulação sanguínea e são filtradas pelo rim e são eliminadas na urina. E nesse período que a urina está ali na bexiga, ela, em contato com as células da bexiga, pode causar o câncer. Seu Dalmo teve o sintoma mais frequente de câncer na bexiga. Prestei atenção na urina e vi ela sangrando. Aí sim que eu comecei a me assustar. Nos jovens podem ser outras causas benignas, como uma pedra, um cálculo urinário ou infecção urinária. Mas no idoso, sempre eu alerta sobre o câncer de bexiga. A notícia de um tumor agressivo preocupou a família inteira do seu Dalmo, mas era preciso agir, depressa. Chega-se ao médico e ele tem um diagnóstico que sim, eu tenho um tumor de 3 centímetros dentro da bexiga. Simplesmente ele falou assim pra mim, vamos arrancar sua bexiga. Assunto encerrado. Você vai andar com uma bolsa e assim vai ser. Eu não aceitei esse tipo de solução. Foi decidido que poderia tirar uma parte da minha bexiga, metade dela. E a partir daí, segui um tratamento com quimioterapias e etc. Pra ver se realmente ia dar uma solução pro problema. E assim foi feito e assim é que tô. Sem a bolsa? Sem a bolsa. Mais de 80% dos casos são os tumores iniciais. E esses tumores têm mais de 90% de chance de cura. Uma vez diagnosticado já numa fase mais avançada, a gente tem aí menos chances de cura, menos opções de tratamento pra esses pacientes. Mas sim, cada vez mais a gente tem tratamento, ora com quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. Então a gente tem várias estratégias também pra prolongar a vida do paciente e tentar fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Agora ele tem um novo estilo de vida. Nada de cigarro. A água é companheira constante e aliada da saúde. A família dele também fica de olho. Ele sempre deixando uma garrafinha de água do lado da cabeceira da cama dele. Sempre perguntando pra ele se ele já bebeu água. E tamo assim, os filhos, tão tudo em cima. A Nora, né? Que eu tenho a Nora Gleice também. E ele está obediente? Que é isso que a gente quer saber. Tá mais obediente agora? Ah, que boa! Ganhou uma estrelinha, então, seu Down. Tá mais obediente, né? Os cuidados devem ser pra sempre. É muito importante, né? O acompanhamento pro resto da vida, através de exames de margens, exames laboratoriais, consultas frequentes, pra que a gente monitore aí e faça os exames preventivos pra que esse tumor não volte. Beber cerca de dois litros de água por dia faz bem a todos nós. E é um hábito de prevenção a diversas doenças, inclusive o câncer de bexiga. E tem mais. É importante a gente nunca segurar muito tempo o xixi. Quando a gente bebe mais água, vai dar mais vontade de fazer xixi. E isso é bom, isso é saudável, porque os produtos que estão sendo jogados na bexiga, a gente tá eliminando pro meio externo. E fica aí o alerta, né? Faça os seus exames regularmente, procure um médico, fique atento à sua saúde. Por falar em saúde, hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, que atinge cerca de 1% da população mundial com idade superior a 65 anos. E no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema, Aninha.